Fala pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre dois dos jogadores mais caros do elenco colorado, Tyson e Edenilson. Temos informações importantes sobre os dois atletas. Primeiramente sobre Tyson. É inegável que Tyson hoje não é nem sombra do que a torcida do Inter esperava. Ele veio com toda a pose de ídolo, com toda a expectativa do torcedor colorado de que renderia bons frutos dentro de campo. Teve um bom início com a camisa do Inter, mas uma série de lesões, alguns problemas com peso e hoje Tyson é reserva do Internacional. Mas, como se não bastasse a fase ruim, Tyson hoje deu um susto no treino do Inter. Após uma dividida muito forte com o jovem Lucas Ramos, Tyson ficou caído no gramado, precisou ser atendido, saiu sem as chuteiras direto para o vestiário. Até o momento, esse vídeo está sendo gravado às 16h30 desta sexta-feira, não há nenhuma informação adicional, não há nenhuma informação oficial por parte do Inter. Se é uma lesão novamente ou se foi somente um susto, mas fato é, Tyson saiu machucado do treino de hoje. Vamos torcer que seja somente mais um susto, somente uma situação de treino. Mas ele saiu sem as chuteiras diretamente para o vestiário, precisou sair do treino mais cedo nesta sexta-feira. E Edenilson? Edenilson talvez seja um dos jogadores que eu mais falo por aqui, é um jogador que eu costumo dizer que divide muito opiniões. Uns amam, outros odeiam e toda janela de transferências a gente fala, ó, Edenilson não quer mais seguir no Internacional. Edenilson quer seguir, dar prosseguimento à sua carreira em outro clube. Inclusive, na última janela, no início do ano, havia uma expectativa de que Edenilson fosse para o Atlético Mineiro, que acabou não acontecendo. Pois bem, eu também trouxe há pouco uma informação por aqui de que Edenilson novamente não quer seguir no Internacional, pretende seguir sua carreira fora do clube. E nessa sexta-feira, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista ao programa Jogo Aberto da Bandeirantes e confirmou que Edenilson não quer seguir no Internacional na próxima temporada. Então agora não é uma fonte que informa, agora não é um dirigente que informa extra-oficialmente. É o treinador do clube falando para uma emissora a nível nacional de que um dos jogadores com mais tempo de casa, um dos jogadores com um dos maiores salários do elenco, informou, já disse para a diretoria e para a comissão técnica que não quer seguir no Internacional na próxima temporada. É palavra oficial, é palavra de treinador. Se antes havia uma dúvida de que poderia ser alguma invenção da imprensa, alguma espécie de perseguição, agora não há mais. Agora há a confirmação do treinador do time que Edenilson já informou que não quer ficar na próxima temporada. E eu acho que cabem algumas análises em relação a essa situação. Nós estamos em setembro de 2022. O Internacional, neste momento, é vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Inter, neste momento, tem a melhor campanha do retorno. E sim, ainda briga pelo título brasileiro. São oito pontos que separam o Inter do Palmeiras com confronto direto na última rodada. Hoje o Inter também está garantindo a sua vaga para a Libertadores no ano que vem. Ou seja, o Internacional vive uma grande fase dentro de campo. E mesmo com isso, Edenilson chegou para a diretoria, chegou para a comissão técnica e afirmou que não quer seguir na próxima temporada. Aí eu questiono para você que está aqui acompanhando esse vídeo. Que comprometimento nós podemos esperar de um jogador que, em uma reta final de campeonato, com um time que paga o seu salário em dia todos os meses, um dos maiores salários da equipe, um jogador que chega nesta reta final e informa, ó, eu não quero seguir na próxima temporada. Eu não espero, sinceramente, comprometimento nenhum. E não adianta o Edenilson ficar bravo com a imprensa, como fez com o Lucas Collar, lá do Voz do Gigante, que chegou em treino, peitou o Collar, agora, quando o treinador confirma que ele já disse que não quer seguir. Para mim, comprometimento zero. Isso demonstra que Edenilson não está nem aí para o Internacional mais. Pelo menos essa é a imagem que eu fico, como jornalista e como torcedor do Internacional. Tu não pode, numa reta final de campeonato tão importante, onde o time que paga o teu salário, que tu está há anos, está novamente disputando um título brasileiro, apesar de ser muito difícil, onde o time está embalado e tu chegar em setembro e dizer, ó, eu não vou continuar, eu não quero continuar ano que vem. Isto é falta de comprometimento. Isto é falta, isto mostra que Edenilson não está nem aí mais para o Internacional. Eu espero, de verdade, que Edenilson não far demais no Inter este ano. Fica treinando. Quer cumprir teu contrato, já não quer seguir ano que vem? Fica treinando. O Inter não vai impedir o profissional de treinar. Fica e sai no ano que vem. Porque assim, gente, uma coisa é o Edenilson chegar, não querer seguir no Internacional, mas chegar no final do campeonato em novembro e dizer, ó, pessoal, acabou a temporada, já estou há muito tempo no clube, é hora de seguir em frente. Tudo bem, mas agora, numa reta final de temporada, com o time disputando o título, com o time embalado e ele já informar que não vai seguir, é falta de comprometimento. E isso, para mim, não serve. Espero que Edenilson não far demais no Internacional. Não estou aqui questionando sua qualidade técnica, mas sim a sua vontade de estar no clube e sim o seu comprometimento. Inclusive, uma das coisas que pesa para Edenilson querer sair do Internacional é justamente porque ele se sente muito cobrado pela torcida. E ele não gostou das cobranças após a eliminação contra o Melgar, afinal, ele foi o mais cobrado por aquela eliminação. Ele se sentiu injustiçado por ser tão cobrado. Mas assim, um jogador que está há tanto tempo no clube sem garça e quer um gauchão, com um dos maiores salários do elenco do Internacional, O mínimo que se espera é que ele seja, primeiro, uma referência técnica e honre o salário gordo que ganha por mês e que também assuma a responsabilidade. Agora, se o Inter é eliminado pelo Melgar, dentro de casa da maneira que foi, e ele, além de tudo, não quer assumir a responsabilidade, achar injustas as cobranças, talvez Edenilson não tenha o tamanho necessário para vestir a camisa do Internacional. Então, agora, oficial, Edenilson não quer mais seguir no Inter, confirmado por Mano Menezes, nessa sexta-feira, em entrevista ao Jogo Aberto. Comenta aqui embaixo, usa nos comentários, o que tu acha dessa postura de Edenilson? Tu concorda comigo ou tu acha que é uma postura natural? Tu acha que era o momento para isso? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. E te convido, se tu não é inscrito aqui no canal, gostou do vídeo, gosta de estar sempre bem informado sobre o Inter, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.